Mas qual que foi a ideia do pagode de ofensa? É desde quando? Por que que surgiu? Ou surgiu tipo num churrasco que tava rolando um pagode e cês começou a ofender o pessoal? Cara, surgiu um pânico, velho. Num quadro do pânico chamava E aí vai fazer o quê? Era um quadro que a gente fazia ações na rua pra galera ficar desconfortável. Era imitando aquele do Fantástico. Lembra que tinha o Fantástico? Tipo assim, sei lá, um mendigo apanhava, fake, aí tinha uma galera em volta. Aí o Zé Cacamargo ia ver tipo assim, o que a galera ia fazer, qual que era a reação. Aí o pânico fez uma paródia, né? Aí a gente fez o contrário, a gente fazia um mendigo batendo na pessoa, tá ligado? Eu ia achar foda. O Fantástico fazia a cuidadora batendo no velhinho, a gente fazia o velhinho dando um pau na cuidadora. Aí foi gravar uma semana, duas, três, quatro, mas não tem mais o que fazer. Aí na reunião, e aí mano, fala alguma coisa que você faz. Ah, isso, aquilo, não, ruim, 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 ruim pra caralho, uma bosta, uma bosta. E ele é assim mesmo? Fica falando na sua cara, ruim pra caralho. Mano, imagina se você dá uma ideia, o cara fala assim, ruim pra caralho. Não, vai, vou fazer pra você aqui, vai. Fala lá, vou dar uma ideia aí. Uma ideia? Vamos pra rua. Rui, ruim. Vai, vai, outro. E se a gente botar um chapéu? Eu acho que se a gente pegar... Já fizer, bora lá. E se botar um chapéu de cubano num gordo? Vocês são uns merda. Ô, mas eu tenho uma teoria que eu acho que eu nunca falei pra vocês. Eu vi uma vez o Vesgo, acho que ele estava no México, e tinha dois mariachi que passava alguém ali. Duas pessoas, duas pessoas, e os caras ficavam tocando tipo coisas que estavam acontecendo, tá ligado? Dois trouxas, dois trouxas, alguma coisa assim. Talvez dali suje alguma ideia pros caras lá do campo. Não, nem tava o Vesgo nessa... Não, então, mas os caras viram a matéria. Mas tipo, eu vi uma... Tipo, a única coisa que possa, sabe, ter um start assim, mas eu lembro que tinha dois mariachi que faziam alguma merda. Não, não, aí o cara falou, mano, essas pezoeiras você fazia na escola com a galera. Falei, puta, mas tinha uma parada que era o... O gererê, o gererê. Eu adoro isso. O LSD. Como assim? Vocês não tinham lá na escola de vocês? Eu já era um clássico. O LSD tinha, ou isso não. O gererê não. O gererê não. Excursão, cara, fundo de escola, jogo contra outras escolas, interclasses, o caralho, o gererê, o gererê. O LSD, o gererê, o gererê, o LSD. Eu tava na piscina cortando uma cebola, a faca escorregou e cortou a minha... O gererê, o gererê, o LSD. No meio da escola. Tinha isso, mas só a rima, não tinha esse gererê, gererê. Ah, tinha só a riminha. Só a riminha, o pessoal às vezes seguia, mas eu não tava muito preocupado, não, mano. O lance da galera era ir pro Playcenter com uma garrafa cheia de vodka e Sprite. Ah, isso aí, putz. Isso era bom fazer. Fumar... Fumar orégano. Não, qual era o nome daquele? L.A. Cigarra. Nossa, cigarra de vodka. Fumar orégano. Caralho. Beijar na boca. Que beijar na boca. Que beijar na boca. Que beijar na boca. O que você acha que, mano? Os zumbis que não beijam na sua boca. Não, eu quero fumar orégano. Quero fumar orégano tomar vodka. Eu não tava preocupado com pegar... Mas era as garrafas de plástico, né, mano. Nossa, que fica no chão. Aí o pessoal pensava que era, tipo... Que era um refri. Nem olhava. Mano, era assim. Todo mundo sabia, mas ninguém falava, né? Todo mundo... Sabe! Sabe! Lógico que sabe, no fundo sabe. Todo mundo com olho vermelho, mas, mano... Aí surgindo a ideia... Aí o cara falou... Pô, compadre, isso é bom. Mas tem que fazer uma parada mais animada, tal, não sei o quê. Vou falar de LSD, não dá, né? Quando sei o quê. Aí eu ia fazer um pagodão. Os caras tocando, um pagodão. Falei, porra, da hora. Mas eu não sei tocar nada, não. É, isso aí... Não precisa tocar. Pô, pagodão. Vamos fazer um pagodão da ofensa. Falei, porra, demorou. Aí falamos com a produção. Falei, meu, vocês conhecem uns panaca que toca? Os panaca. Os cara, porra... Tem esse cara de pau pro caralho. Tem uns panaca que toca, da minha faculdade. Aí quando chega no dia, quem é nos panaca? O Lelê... Não, mas foi maravilhoso. Porque pra mim chegou de outro jeito, tá ligado? Eu tô em casa, ele falou assim, ô mano... Aí chegou o cara que era nosso empresário, que era qualquer um. Falou assim, arranjei. Caraca. Qualquer bota, era um merda. Eu falei assim, arranjei pra vocês tocarem no programa Pânico. Eu falei assim, mãe, pode se demitir. Eu vou fazer parte da banda do Pânico. Fudeu. Falei, estourei. Aquela lá do palco. Estourei, viva a noite. Falei, ah, estourei. Aí cheguei. Mano, eu fui no dia. Eu me arrumei. Fui bonito, mano. Botei um casaco de couro, mano. Que pagodeiro tem essas paradas, tá ligado? Meti, mano, um óculos na cabeça. Falei, ah, meio dia, mano. Inclusive, velho, nesse dia, o nosso super empresário falou assim, mano, vamos chamar alguém de nome pra ir com vocês juntos. E ele queria chamar o Gui Araújo, que era parceiro nosso, mano, pra tocar tan-tan, velho. Aí no dia o Gui Araújo não apareceu. Nossa. Aí tava um roll de nosso, a gente falou, mano, vai você, vai você mesmo. Aí gravamos, aí cheguei lá todo bonitão, aí tipo, mano, chegamos seis da manhã. Seis da manhã. Aí encontramos o Eros, os caras disseram, mano, a gente só vai gravar umas coisinhas antes e a gente vai chamar vocês. Eu tenho uma letra aqui, mas eu não sei o que é pra... É, eu tenho letra, mas eu não sei fazer melodia, velho. Aí a letra era um dia lindo pra viver, um dia lindo pra te ver, olhando aqui na praça o que é que a gente vê. Ele falou, mano, pega o cavaco, faz qualquer coisa aí, tá ligado? Aí a gente era cinco da manhã, a gente começou a gravar às três da tarde, mano. Nossa. Eu tive oito horas pra fazer essa bela poesia muito, né, clássica, que a gente... Dia lindo pra viver. Faz como se fosse no dia lá, como é que a gente fez, velho? Olhando aqui na praça o que é que a gente vê. E indo pra praça sem saber o que é fazer. Lindo pra viver. Se virando, se virando. E olha aqui na minha cabeça, eu falei, caralho, os caras meteram a melodia mesmo, velho. Porra, os caras são uma foda, velho. Aí passou uma gordona lá, lembra aí, uma gordona. Elefantinho aqui na praça. Elefantinho aqui na praça. Era assim, era assim. Elefantinho aqui na praça. Elefantinho aqui na praça. Rima. Era assim mesmo, mano. Foi só isso. Mano, aí juro, foi assim. Você ia dando uma trilha sonora pra pessoa. Mano, de fundo, que nem vocês fazendo a propaganda da garota e eu de fundo aqui tocando cavaco. Era a mesma coisa, tá ligado? Aí o diretor lá tava vendo dois caras, tá vendo dois caras. Dois caras que é viado. Dois caras que é viado. Pra provocar os caras. É, pra provocar. Qualquer coisa, mano. E aí tipo assim... Não existia, não tinha uma referência do que, né? Faz igual os caras... Não, não tinha uma referência. Então a gente tava fazendo pra sentir o que era do rolê. E tipo, ele tinha gravado vários quadrinhos antes, né? Só que era tipo uma meia hora cada quadrinho. A gente já tava duas horas, um dia lindo, pavio. Acho que os caras tão gostando, mano. E xingando, e xingando. Aí o carioca descia e ele, ô, pega pesado, mano. Pode pegar pesado. O carioca tava acompanhando a gravação? Tava. É, ele ficava dentro de uma van, sendo gravado dentro de uma van, olhando e comentando. Puta, olha, os caras tão zoando, vai passar não sei o que, vai passar aquela mina. Ah, era em Osasco, inclusive, mano. Ah, lá no calçadão, eu vi que vocês gravaram bastante. Não, em cima, em cima. Uma pracinha lá em cima. Uma pracinha mais pra cima, mano. Depois da escada rolante, tem uma pracinha lá em cima, mano. Acho que você nunca fumou lá, aquela pracinha lá. Não vende L.A. na bandinha lá. Depois da escada rolante? Pra cima, subindo, mano. Mas aí é a estação, porra. Então, aí passando a estação, tem uma pracinha lá, mano. Ah, aquela pracinha lá é complicado. Os caras queriam que a gente fosse gravar. Eu não sei se é exatamente onde ele tá falando, tá? Mas eu acho que é. Porque se for da estação de Osasco ali, passou, é onde tem várias firmas. Uma subidinha lá, uma subidinha lá. Isso, isso. Mano, mas no dia da gravação, vocês já estavam sentindo. Falaram, mano, esse bagulho vai ser foda. Não, mano. Não, não. Aí passam os caras, os skatistas. Skatista, 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 skatista que é viado. É uma pracinha, mano. Antes do skatista, era o motoboy. Passou o motoboy, tá ligado? Puta, que passou o velho. Aí passou o velho, aí ele suou o velho, aí foi o primeiro. Aí já veio pra pancada, tá ligado? Aí já. Não, o velho voltou. O velho foi, tô olhando assim, ó. Mas o que que você estava falando? Qualquer coisa, broxa. Véio broxa. Véio broxa. Véio broxa. Aí ele voltou, voltou, ficou assim. Olhando pra gente, ele falou, velho broxa, voltou, né? Aí do nada, mano, ele põe a mão na cintura, tipo pegando uma arma. Meu Deus do céu. Eu falei, não, puta, eu não vou morrer aqui fazendo rinhozaço. Caralho. Aí o cara me saca uma tagpix aqui em cima. Sim, mano. E tira uma foto. Falei, puta, ai. A gente já enxota. Mas quando ele chega pra família dele, ó, tava passando esses nóis aqui me zoando. Porque até então não era pagode da ofensa. A galera passava e não fazia ideia o que que era. Era quatro tontos, mano, xingando avulso numa praça, mano. Aí chegou o motor boy. Aí, mano, só que o Eras é bom nisso, mano. Isso eu tenho que, mano, de provocar, só que ser meio cuzão, ser meio cínico. Aí fingir que não era ele, tá ligado? Aí o cara vinha pra cima e era... Seria o rosto. Aí, mano, aí ele falava, não, mano, não era você, não é você, não é você. Não, não é você não, cara, é outro viado. Aí quando o motor boy saía, aí quando ele ia pra longe... Aí o Eras, não, é outro viado, mano. Aí ele voltava. Aí ele já veio com a capacetada que veio pegando o que tinha na frente, velho. Aí, tipo assim, isso foi gravando e a gente não sabia se tava legal, se tava rolando. Se podia aquilo ali, né? Se podia, se podia. Os caras ficavam putos. Mas tá fazendo. Tá fazendo, mano. Aí desceu o Carioca. Naquele dia ele falou, mano, eu lembro disso, ele falou assim, rapaziada, do caralho, mano. Vamos fazer um quadro semanal disso. Vai passar nesse domingo e aí vai ser, mano, a galera vai curtir pra caralho. Isso é do caralho, né? Não, eu voltei pra casa e falei assim, esse Carioca não entende nada, mano. Nada. Eu vim aqui, postei várias notas no cavaco, fiz duas notas e ele tá achando que isso é legal. Ele não entende nada, mano. Aí reuni minha família, domingão, falei, mãe, vou passar no pânico, hein? Aí minha família toda orgulhosa. Meu Deus. Primeira cena, olha o velho brocha, velho brocha, velho brocha. Ai, minha mãe e filho. Minha mãe é tipo a sua mãe, ela, minha Nossa Senhora, filho. Já era pagode da ofensa? Aí já era, já era. Só que era parte desse quadro e aí vai fazer o quê? Não era tipo um quadro do pagode da ofensa. Era o quadro e aí vai fazer o quê? Entrava o pagode. Caralho, mas tipo assim, os caras não quis pegar vocês na pancada de verdade. Tipo, mano, não, desculpa, é o caralho. Não, o motoboy queria. O motoboy dando capacetado pra cima e eu dando em volta, em volta da caixa de som. E tinha segurança do pânico, tinha. Só que eles ficavam de longe, pra eles não aparecerem do nosso lado. Então até os caras chegarem, o Ero já tinha tomado três pancadas já, mano. Já tinha. Mas a gente descobriu que o pânico queria era esse daí, mano. Eles queriam a pancada. Aí tanto que a gente foi gravar... É, ele só vai apartar se for ficar sério, mano. De verdade mesmo. Cara, eu imagino a dificuldade, pelo menos pra você emplacar um quadro num pânico, que deve ser uma... Não é disputa, mas tipo, todo mundo tá precisando... Não, e assim, era um programa que já tava ali, cara, há dez anos no ar. Então já fez coisa pra caralho, mano. Pânico, mano, quebrou barreiras totais a televisão, cara. Sim, mano. Então pra fazer uma parada, que tipo, que é nova, cara, é muito foda. Aí a gente fez o quadro. Semana que vem, meu, vamos gravar de novo. Nada que a gente gravou todas as semanas desse quadro aí, faziam de novo. Né? Gravou o velho batendo no cara novo. Gravou o mendigo batendo nos portão, mas não fez... Acabou, acabou. Acabou, não vai gravar de novo. Caralho, gravar de novo? Vamos gravar de novo porque virou TT mundial. Virou TT mundial, mano. Nossa, mano. Virou. Então a gente gravou... Tipo, o cara na Polônia vendo lá os TT, né? Everlavinho, não sei o que, pagode da ofensa. Virou, mano. Caralho, que foda, mano. E aí, mas no segundo, vocês já tiveram só o quadro de vocês ou ainda vocês estavam dentro desse quadro? Não, dentro desse quadro. Só que aí no segundo, aí nós foi ligeiro. Eu lembro disso daí. Os caras chamaram, ó, vamos gravar de novo. Aí a gente, a gente já tinha um contato do Eros, tinha conhecido ele lá, né? Aí a gente falou, mano, se a gente foi de novo com o Djalino pra viver e o Brocha tá passando, os caras vai limar nós em uma semana, tá ligado? Aí a gente falou, mano, vamos fazer umas rimas, vamos tentar, tipo, só o Brocha tá passando, vamos tentar fazer rima ou vamos pegar outros pagodes. A gente pegou uns pagodão antigos. É começando, ó. É começando. Boli, boli. Mano, vamos pegar várias músicas. Boli, boli, boli. O velho do Tenha rola, mole, 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 mole. É o dia azul. Sabe o que é da hora? É que o meu pai em casa, ele casca o bico desse bagulho. É, meu pai, meu irmão, todo mundo ama isso, cara. É criança, no nosso show, cara, tinha criança de sete anos a velho, assim, sabe? Que gosta... Tendo a essência da zoeira, a pessoa curte, né, mano? Porque é um absurdo, né, mano? Tá quatro doido na rua xingando todo mundo, mano. E as pessoas geralmente batem palmas, adoram. Um riminho aqui, ó. Lerê, lerê, lerê. É muito de hora. Na praça. Tchau, tchau.